Baila no baile com uma ara de conchas o vestido Tem algas na cabeleira e nas veias o latido Do motor de uma treineira e nas veias o latido Do motor de uma treineira Vem de sonho e maresia Tempestadas a pergoa Seu nome próprio Maria Seu apelido Lisboa Seu nome próprio Maria Seu apelido Lisboa Vem de sonho e maresia Tempestadas a pergoa Seu nome próprio Maria Seu apelido Lisboa Seu nome próprio Maria Seu apelido Lisboa Entre sombras misteriosas Enrompendo ao longe estrelas Trocaremos nossas rosas Para depois esquecê-las Se o meu sangue não me engana Como engana a fantasia Lá vemos de ir a Viana Oh meu amor de algum dia Oh meu amor de algum dia Lá vemos de ir a Viana Se o meu sangue não me engana Lá vemos de ir a Viana Tchau 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 Tchau